Ela chega na balada de xotinho, tá querendo matar o chameguinho Eu vi o saradinho rebolando, desse jeito tu acaba me matando Ela chega na balada de xotinho, tá querendo matar o chameguinho Eu vi o saradinho rebolando, desse jeito tu acaba me matando Ela chega na balada de xotinho, tá querendo matar o chameguinho Eu vi o saradinho rebolando, desse jeito tu acaba me matando E ela dança de mundinha revitada, sabe que é mais top da parada Ela é gostosa e tudo de cima, fica provocando a mulher ali E ela mexe, mexe gostosinho, vai rebolando com o som do chameguinho E ela desce, desce na ladinha, ouve xabu, ou menina safadinha E ela mexe, mexe gostosinho, vai rebolando com o som do chameguinho E ela desce, desce na ladinha, ouve xabu, ou menina safadinha Todo mundo descendo até o chameguinho E ela dança de mundinha revitada, sabe que é mais top da parada Ela é gostosa e tudo de cima, fica provocando a mulher ali E ela mexe, mexe gostosinho, vai rebolando com o som do chameguinho E ela desce, desce na ladinha, ouve xabu, ou menina safadinha E ela mexe, mexe gostosinho, vai rebolando com o som do chameguinho E ela desce, desce na ladinha, ouve xabu, ou menina safadinha E ela mexe, mexe gostosinho, vai rebolando com o som do chameguinho E ela desce, desce na ladinha, ouve xabu, ou menina safadinha Alô, Júnior de Souza, aquele abraço do chameguinho forró, meu papo Ela chegou, causando na balada, tomando cerveja, lambendo a latinha Ela pediu, alvinha de coco, levou o canudinho lentamente na boquinha Ela chegou, causando na balada, tomando cerveja, lambendo a latinha Ela pediu, alvinha de coco, levou o canudinho lentamente na boquinha É top, essa menina é muito louca, 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 é top Rainha do camarote, corpinho sarado, usa pouca roupa E ela mexe tão bonzinho, ai ui ui, ai 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 E ela desce devagarinho, tá querendo, mata papai E ela mexe tão gostosinho, ai ui ui, ai 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 E ela desce devagarinho, tá querendo, mata papai Ela chegou, causando na balada, tomando cerveja, lavendo a latinha Ela pediu, palguinha de coco, levou o canudinho lentamente na boquinha Ela chegou, causando na balada, tomando cerveja, lavendo a latinha Ela pediu, palguinha de coco, levou o canudinho lentamente na boquinha Ela chegou causando na balada, tomando cerveja, lambendo a latinha Ela pediu, alguém é de coco, levou o canudinho lentamente na boquinha Ela chegou causando na balada, tomando cerveja, lambendo a latinha Ela pediu, alguém é de coco, levou o canudinho lentamente na boquinha É top, essa menina é muito louca, 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 é top Rainha do camarote copia o sarau, usa a boca roupa E ela mexe tão gostosinho, ai, 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 ai E ela desce devagarinho, tá querendo matar papai E ela mexe tão gostosinho, ai, 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 ai E ela desce devagarinho, tá querendo matar papai Ela chegou, causando na balada, tomando cerveja, lapendo a latinha Ela pediu, alguém adicou, levou o canudinho lentamente na boquinha Ela chegou, causando na balada, tomando cerveja, lapendo a latinha Ela pediu, alguém adicou, levou o canudinho lentamente na boquinha Ela chegou, causando na balada, tomando cerveja, lapendo a latinha Ela pediu, alguém adicou, levou o canudinho lentamente na boquinha Música Alô, Alô, do Ciclado, um abraço do chamegueiro forró Que bora, vamos sacudir, ao ver Música E a galera chameguin tá muito doido, doido para beber, doido pra balançar E se bailar um chameguin que vai cantar, é só na pisadinha balançando sem parar E a galera chameguin tá muito doido, doido para beber, doido pra balançar E se bailar um chameguin que vai cantar, é só na pisadinha balançando sem parar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama, chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra moer Na pisadinha eu boto é pra lascar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra moer Na pisadinha eu boto é pra lascar Se bora galera, chameguin tá muito doido, doido para beber Doido pra balançar E se bailar um chameguin que vai cantar, é só na pisadinha balançando sem parar Se a galera chameguin tá muito doido, doido para beber, doido pra balançar E se bailar um chameguin que vai cantar, é só na pisadinha balançando sem parar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Fazer, fazer bebê, dançar e namorar A pisadinha é boa, não tem hora pra parar Chama, chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra voer Na pisadinha eu boto é pra lascar Chama a mulherada pra beber Chama a mulherada pra dançar Na pisadinha eu boto é pra voer Na pisadinha eu boto é pra lascar Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala como é que eu vou pegar na tua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então sua mensagem esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então sua mensagem esqueça E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero mais Senti o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acorda cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma e de novo deu insona A luz da vista do chamegui tá tocando Amado Batista e o pau tá quebrando Que trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pingue foguete Hoje é só farra, pingue foguete Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero mais Senti o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acorda cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma e de novo deu insona A luz da vista do chamegui tá tocando Amado Batista e o pau tá quebrando Que trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pingue foguete A luz da vista do chamegui tá tocando Amado Batista e o pau tá quebrando Que trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pingue foguete A luz da vista do chamegui tá tocando Amado Batista e o pau tá quebrando Que trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pingue foguete A luz da vista do chamegui tá tocando Amado Batista e o pau tá quebrando Que trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pingue foguete Aferro e fogo não dá Com tanta indiferença vem da vida passar Tropeços e tropeços e pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Por Deus tudo acabou Eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Fui longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim É bem melhor perder Se nada faz doer O homem está doendo em mim Aferro e fogo não dá Com tanta indiferença vem da vida passar Tropeços e tropeços e pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Estão perto dos seus olhos Estão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos O meu estudo acabou E eu já não aguentava mais Viver como eu vivi Sofrer como eu sofri Fui longe até demais Sozinho vai ser bem melhor Pra que remediar o fim É bem melhor perder Aferro e fogo não dá Com tanta indiferença vem da vida passar Tropeços e tropeços e pedras no meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e pedras no meu caminho Palavras e palavras se perderam no ar Estão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Aguenta coração apaixonado Assim na sua frente Assina a sorpresa Assina a sorpresa ao vivo Vem morena, vem, vem me amar Vem me amar Esse jovem está sempre a te esperar Te esperar Vem morena, é noite de luar De luar Só você, só você, só você, só você, quero beijar Vem morena, é noite de luar De luar Só você, só você, só você, quero beijar O seu amor é a razão O seu amor é a razão do meu viver É o sonho mais bonito que eu podia ter Eu quero lhe entregar os meus carinhos Construir o nosso ninho Te aborrar até morrer, morrer Vem morena, vem, vem me amar Vem me amar Só você, só você, quero beijar Vem morena, é noite de luar De luar Só você, só você, quero beijar Vem morena, vem, vem me amar Vem me amar Esse jovem está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar De luar Só você, só você, quero beijar Eu tenho medo de um dia te perder Pois se isso acontecer Eu sei que vou sofrer Não quero nem pensar em solidão Não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração Só chama por você, você Vem morena, vem, vem me amar Vem me amar Esse jovem está sempre a te esperar Vem morena, é noite de luar De luar Só você, só você, quero beijar Alô, dono do bar Puxa uma nova Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar 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 Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Se for Alô, galera Comprei um carro velho E saí de gandaria Enchi de mulher e fui raparigar Saí de zoeira Não vou assistir a feira Já era domingo Eu ainda estava lá E a mulherada muito assanhada Toma do cachaça e dança no forró De churrasco tinha espetinho de gato Que é mais barato e muito melhor De churrasco tinha espetinho de gato Que é mais barato e muito melhor E amanhã só quero ver a quebradeira Toma de zoeira Toma de zoeira Deus do céu já vai dar segunda-feira E a gente na zoeira E a gente na zoeira E amanhã só quero ver a quebradeira Toma de zoeira Toma de zoeira Deus do céu já vai dar segunda-feira E a gente na zoeira E a gente na zoeira Comprei o carro velho e saí de gandaria Enchi de mulher e fui raparigar Saí de zoeira numa sexta-feira Já era domingo e ainda estava lá E a mulherada muito assanhada Tomando cachaça e dançando forró De churrascudinha, espetinho de gato E é mais barato e muito melhor De churrascudinha, espetinho de gato E é mais barato e muito melhor E amanhã só quero ver a quebradeira Tomo de zoeira, tomo de zoeira Deus do céu, já vai dar segunda-feira Que a gente na zoeira, que a gente na zoeira E amanhã só quero ver a quebradeira Tomo de zoeira, tomo de zoeira Deus do céu, já vai dar segunda-feira Que a gente na zoeira, que a gente na zoeira E amanhã só quero ver a quebradeira Tomo de zoeira, tomo de zoeira Deus do céu, já vai dar segunda-feira Que a gente na zoeira, que a gente na zoeira E amanhã só quero ver a quebradeira, tomo de zoeira, tomo de zoeira Deus do céu já vai dar segunda-feira, que a gente não zoeira, que a gente não zoeira Vai galera, mais um sucesso aí, ao vivo, chameguendo porró, as meninas viram As meninas viram quando chego de carrão, tiro onda de varão no meio da multidão O som batendo forte é o som do pisadão, chameguinho do forró, é a nova sensação As meninas viram quando chego de carrão, tiro onda de patrão no meio da multidão O som batendo forte é o som do pisadão, chameguinho do forró, é a nova sensação Pira, pira, pira sim, com o som no paredão, curtir do chameguinho O uísque é Red Bull, todo mundo ligadão, chameguinho do pó, é a nova sensação Pira, pira, pira sim, o som do paredão, curtindo chameguinho O uísque é Red Bull, todo mundo ligadão, chameguinho do pó, é a nova sensação Pira, 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 pira As mina pira quando chega o picarrão, tira onda de barão, no meio da multidão O som batendo forte, é o som do pisadão, chameguinho do pó, é a nova sensação As mina pira quando chega o picarrão, tira onda de barão, no meio da multidão O som batendo forte, é o som do pisadão, chameguinho do pó, é a nova sensação Pira, pira, pira sim, o som do paredão, curtindo chameguinho O uísque é Red Bull, todo mundo ligadão, chameguinho do pó, é a nova sensação Pira, pira, pira sim, o som do paredão, curtindo chameguinho O esquerre de bu, todo mundo ligadão, chameguinho do pó, é a nova sensação Pira, pira, pira sim, o som no paredão, vestido chameguinho O esquerre de bu, todo mundo ligadão, chameguinho do pó, é a nova sensação Pira, pira, pira sim, o som no paredão, vestido chameguinho O esquerre de bu, todo mundo ligadão, chameguinho do pó, é a nova sensação Se fechar o bar eu não vou sair daqui, seu amor, seu amor Se fechar o bar eu não vou sair daqui, seu amor, seu amor Bota meu CD pra pipocar no paredão, aqui eu chameguinho pra cantar nesse salão Bota meu CD pra pipocar no paredão, aqui eu chameguinho pra cantar nesse bovão Se fechar o bar eu não vou sair daqui, seu amor, seu amor Mas se fechar o bar eu não vou sair daqui, seu amor, seu amor Se fechar o bar eu não vou sair daqui, seu amor, seu amor Mas se fechar o bar eu não vou sair daqui, seu amor, seu amor A casa tá cheinha, tá lotada de mulher, tá todo mundo doido dançando e batendo o pé A casa tá cheinha, tá lotada de mulher, tá todo mundo doido dançando a ponta do pé Mas se fechar o bar eu não vou sair daqui Seu amor, seu amor Mas se fechar o bar eu não vou sair daqui Seu amor, seu amor Mas se fechar o bar eu não vou sair daqui Seu amor, seu amor Mas se fechar o bar eu não vou sair daqui Seu amor, seu amor Alô Júnior Max, um abraço, um chameguinho do forró Mas se fechar o bar eu não vou sair daqui, seu amor, seu amor Bota meu CD pra pipocar no paredão, aqui eu sou neguinho pra cantar nesse salão Mas se fechar o bar eu não vou sair daqui, seu amor, seu amor Alô vaqueiros que foi no Brasil, um abraço no chameguendo forró Com o paredão ligado, com o caminhão cerveja, mulher dançando solta, caçom bater na mesa Com o paredão ligado, com o caminhão cerveja, mulher dançando solta, caçom bater na mesa Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro, tô estourado, na minha fazenda mais de um milhão de gado Tá estourado o vaqueiro, eu não, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, eu não, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, eu não, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, eu não, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, eu não, eu tô comprando é boi Alô galera, chama ele do forró Venha cozinhar pra mim, venha Já vieram essa noite aqui, curtir com a gente Ah, senhor! Chame aqui no favor Dona de casa, apaga o fogo do feijão Presta atenção no que eu vou dizer agora Se seu marido não tá mais comendo em casa Peça pra ele te levar pra comer fora Se desse jeito a coisa não funcionar Não fique triste que ainda não é o fim Essa comida que ele não quer mais comer Pra não perder a senhora da franela Dona de casa, preste muita atenção Muita atenção no que eu vou dizer agora Se seu marido parou de comer em casa Tenha certeza que ele está comendo fora E eu lhe digo na minha situação Seu arroz com feijão não tem nada de ruim Por isso eu peço pra senhora, sem demora Mande esse jeito embora e venha cozinha pra mim Venha, 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 venha cozinha pra mim Dona de casa, venha cozinha pra mim Mande esse jeito embora e venha cozinha pra mim Venha, 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 venha cozinha pra mim Dona de casa, venha cozinha pra mim Mande esse jeito embora e venha cozinha pra mim Dona de casa, preste muita atenção Muita atenção no que eu vou dizer agora Se seu marido parou de comer em casa Tenha certeza que ele está comendo fora E eu lhe digo na minha situação Seu arroz com feijão não tem nada de ruim Por isso eu peço pra senhora, sem demora Mande esse jeito embora e venha cozinha pra mim Venha, venha, venha cozinha pra mim Dona de casa, venha cozinha pra mim Mande esse jeito embora e venha cozinha pra mim Venha, venha, venha cozinha pra mim Dona de casa, venha cozinha pra mim Vem, venha, venha cozinha pra mim Mandece o meu de embora e venha cozinha pra mim Vem, venha, venha cozinha pra mim Dona de casa, venha cozinha pra mim Vem, venha, venha cozinha pra mim Mandece o meu de embora e venha cozinha pra mim Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei e falei o que o coração sente Volta o inferno com seu amor Deixar de ser pião De ouvir modão meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a rotina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei e falei o que o coração sente Vá pro inferno com seu amor Deixar de ser pião De ouvir modão meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir modão Não deixo não Não deixo não Deixar de ser pião De ouvir modão meu violão Não deixo não Não tem amor que falha isso não Vai bombar, vai bombar O som da captiva faz o povo balançar Já bombou, já bombou Parei no calçadão e a putaria começou Vem comigo galera Chamegui no forró Busca no gol Vá pra galera Só balançar Chamegui no forró Segura que a gente mora A minha captiva tem um som pesado Ar-condicionado e tem DVD Chego na balada Abro porta-mala O som da captiva faz o chão tremer O banco é de couro e tem um frigo bar Aonde eu parar começa a putaria Pega as periguete e começa a dançar A festa vai rolar até o outro dia Vai bombar, vai bombar O som da captiva faz o povo balançar Já bombou, já bombou Parei no calçadão e a putaria começou Vai bombar, vai bombar O som da captiva faz o povo balançar Já bombou, já bombou Parei no calçadão e a putaria começou A minha captiva tem um som pesado Ar-condicionado e tem DVD Chego na balada, abro porta-mala O som da captiva faz o chão tremer O banco é de couro e tem um frigo bar Aonde eu parar começa a putaria Pega as periguete e começa a dançar A festa vai rolar até o outro dia Vai bombar, vai bombar O som da captiva faz o povo balançar Já bombou, já bombou Parei no calçadão e a putaria começou Vai bombar, vai bombar O som da captiva faz o povo balançar Já bombou, já bombou Parei no calçadão e a putaria começou Vai bombar, vai bombar O som da captiva faz o povo balançar Já bombou, já bombou Parei no calçadão e a putaria começou Vai bombar, vai bombar, vai bombar Oh!